Um grupo formado por 10 pessoas se reúne uma vez por mês no município de Derrubadas e participa de atividades que estimulam o aprendizado e a troca de experiências. No mês de abril, por exemplo, eles pegaram giz de cera para colorir e colocaram a mão na massa para fazer guirlandas e bolachas de Páscoa. Confira! Aqui no município de Derrubadas, a gente vem desenvolvendo um trabalho com pessoas com deficiência desde o ano de 2016. Esse trabalho é em parceria com a equipe do CRAS do município, já que o nosso município não possui a pai. Cada ano a gente vem percebendo que os PCDs, as pessoas com deficiência e seus familiares, vêm participando mais ativamente das ações desenvolvidas junto ao espaço do CRAS. E juntamente com a EMATER, a gente trabalha em parceria a este grupo de pessoas com deficiência, visando o bem-estar, oportunizando a integração, o convívio social e atividades diferenciadas para esse público tão especial para nós aqui do município de Derrubadas. O objetivo do nosso trabalho, do nosso plano de ação, é fortalecimento dos vínculos entre PCDs e também familiares. Fortalecimento de vínculos entre o PCD e sua família, mas também o fortalecimento das famílias e de todas as famílias que possuem pessoas com deficiência. Sendo que nos momentos de atividades coletivas, eles trocam experiências, eles conseguem fortalecer esse convívio social. Música 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 Música